E quem diz que usar gravata é sinônimo de monotonia? Você pode combinar diferentes padrões e cores, ainda mantendo-se elegante. Camisas brancas são uma peça coringa no guarda-roupa masculino. Elas vão bem com qualquer tipo de gravata e aceitam os mais diferentes tipos de combinações. Camisas azuis seguem praticamente as mesmas regras da camisa branca, principalmente as mais claras. É uma boa opção para variar no dia a dia. Camisas listradas exigem mais cuidado na hora da escolha da gravata. Camisas com listras finas requerem gravatas com listras espaçadas ou vice-versa. E atenção, tanto com a largura das listras quanto com as cores. Camisas com quadriculado pequeno e com fundo neutro, como branco e azul, são as ideais para roupas formais. E não esqueça, o importante é explorar sua personalidade na hora da escolha da gravata e da camisa. E na semana que vem, o Teva traz os looks casuais para sair à noite. Até!